O revestimento do rei ocorre quando você adiciona seu haki do conquistador ao seu haki de armamento criando um poder avassalador e controlado por poucos com maestria nos mares de One Piece mas e quando se combina elementos com haki de armamento um novo revestimento surge capaz de gerar até mesmo raios de outras tonalidades e Sanji é a pessoa capaz disso quero saber como funcionam os novos poderes de Sanji então se liga eu vou falar nisso agora Fala galera, eu sou Antônio Fuzaro e aqui mais um vídeo para vocês como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosos onde vem o Opício 1034 que capítulo meus amigos tanta coisa escondida nessas poucas páginas um capítulo curto mas rico em muitas informações e você vai se surpreender assiste até o fim para entender os novos poderes do Sanji se você é novo no canal aproveita para se inscrever inscritão que é Mangalático dispara o like e olha só ativem os sininhos para receber notificações de vídeos porque não está chegando para uma galera aí feito isso bora lá falar de One Piece 1034 acho legal começar deixando uma observação aqui sobre principalmente o capítulo 1033 e agora o 1034 que vem servindo para mostrar como King e Queen são comparados a outros personagens e estão legitimamente ao lado da criatura mais forte do mundo e também mostrando como os homens ao lado de Luffy as asas do rei e dos piratas Zoro e Sanji estão ficando mais fortes para manter a confiança do seu capitão e também estão trabalhando duro para conseguir proteger o que eles mais defendem ou seja Zoro avançando em sua jornada para ser o maior espadachim do mundo na tentativa de controlar Eima e Sanji tentando permanecer uma pessoa gentil e forte ao mesmo tempo tentando trabalhar com todos os seus traços juntos esses dois capítulos são mais uma forma de mostrar o quão insanamente fortes são os personagens sob as asas do nosso principal antagonista do arco e como os personagens ao lado do nosso protagonista principal estão se empenhando para dar tudo de si e irem além dos seus limites já o capítulo começa com diversas explosões ocorrendo em diversos lugares do castelo de Oregashima e onde podemos ver a situação em alguns lugares como o hall principal onde temos os piratas das feras querendo fugir e os samurais impedindo o mesmo Momonosuke que agora aprendeu a controlar as nuvens de chamas e está tentando impedir o avanço da ilha por sobre a capital das flores também vemos as geishas que estão fugindo do local mas Osome, a garota ferida por Sanji não quer ir embora sem o seu animal de estimação chamado Tioji as outras geishas dizem a ela que tem certeza que Tioji está bem e se possível elas simplesmente fugiriam desta ilha e da própria Wano mas elas não podem ela acaba ficando para trás para tentar achar o seu animalzinho e aqui entramos cedo no ápice pois vamos para Sanji e Queen apesar de curto esse capítulo tem uma enxurrada de informação e mesmo novidades e começo dizendo que eu tive uma visão nesse capítulo que é aquelas visões que fazem você amar Ops notem como Sanji está lutando contra um animal invisível Absalom Redondo Satori Bigodudo Jabra Rainha Bonclei Grande Wadatsumi e cientista medis de óculos Wanzi Queen é uma junção de todos os inimigos que o Sanji já enfrentou na sua jornada e isso estava na nossa cara desde o início do arco é por isso que eu amo One Piece porque eu me surpreendo com esses pequenos detalhes mas bem Queen está atacando o Sanji e usa um golpe chamado Sparking Queen que é um feixe de laser alakizaru que sai dos seus olhos Sanji pula e se esquiva enquanto se lembra do Sparking Valkyrie que Ichiji seu irmão utilizava mas não só isso Queen também usa um golpe chamado Henry Queen onde ele cobre todo o seu corpo com eletricidade e estica o seu pescoço para conseguir pegar o nosso cozinheiro golpe similar ao Henry Blazer de Niji o que faz com que Sanji caia no chão devido a brutalidade desse movimento e então temos uma revelação que eu achei surpreendente Queen consegue replicar todas as técnicas da Germa Double Six e escondeu isso de nós e do Sanji esperando ele vestir o seu traje para o derrotar e com isso provar ao Judge que ele é um cientista superior a ele e uau olha só galera que interessante Queen é o Germa definitivo e não é de se admirar que Sanji não tenha lutado contra os seus irmãos no final de Holy Cake lutar contra Queen é muito mais satisfatório já que ele é o Judge com todos os poderes dos seus irmãos e olhando mais uma vez para esse pequeno trecho Queen não disse que as habilidades Germas eram replicáveis a toa e por nada eu acredito que isso definitivamente vai acabar entrando em jogo mais tarde com algumas possibilidades talvez ligadas ao próprio Frank que pode vir a consertar o traje que o Sanji destruiu e melhorá-lo para ter quem sabe todas as habilidades copiadas que o Queen tem imagine um traje com todas as habilidades de arma claro que isso deixaria Sanji muito forte porque sem o traje ele já está um monstro verdadeiro vale lembrar que eu nem mesmo acho que o Sanji iria querer esse tipo de conexão novamente com a sua família em primeiro lugar ele aceitou todo o poder que obteve até agora mas não acho que ele usaria a tecnologia de bom grado para replicar essas habilidades embora seja verdade que o Sanji odeia a conexão em si que o processo tem com sua família o Sanji mencionou que o Frank modificou o processo por um motivo específico Sanji achou as habilidades do traje fascinantes eu acho que uma vez que o Frank talvez modifique e transforme em algo que não seja uma lembrança dolorosa da sua família mas sim algo próprio como quem sabe um próprio terno não será tanto um problema para Sanji utilizar pessoalmente acho que seria bem legal se o Frank realmente pudesse fazer roupas de ataque também para Nami e o Soap ou quem sabe Frank possa replicá-lo e usar nele mesmo ou melhor ainda atualize o San e os seus navios melhores com todas essas habilidades são muitas possibilidades legais que podem ocorrer uma coisa é certa alguém vai tirar vantagem desta tecnologia mas bem Sanji se irrita com o Cunho comparando aos seus irmãos e enquanto está preso Sanji se lembra do Intdanton de Yonge Cunho começa a girar fazendo o Sanji colidir com diversas paredes e pedras e portas tudo isso em alta velocidade e esses golpes fazem Sanji sangrar o poder de ataque de Cunho é uma loucura total nesse capítulo lembra-se como Sanji resistiu bem a cobra Brachio que supostamente destruia ossos e órgãos dos mestres de Haki de Armamento até a sua morte depois quebrando uma espada com o pescoço foi mencionado que o Haki de Armamento também não seria capaz de fazer aquilo no mesmo nível mesmo assim o Queen aqui foi capaz de ir além e colocar o Sanji no chão por duas vezes fazendo sangrar e mesmo lutar para conseguir se levantar pensem em quão danificado ficaria alguém que não tenha durabilidade e mesmo a velocidade que o Sanji tem e se valendo disso Sanji usa então um chute flamejante e destrói o braço mecânico da calamidade emendando um acerto no seu estômago que o faz sangrar Queen também está enfraquecendo e o Sanji já percebeu que ele está perdendo fôlego mas de repente Queen ri da situação e fica invisível sua próxima habilidade é a do Stealth Black que absurdo esse personagem o Queen é o engenheiro especialista em aprimoramentos cibernéticos um gênio da medicina que criou vírus mortais ele tem técnicas capazes de destruir os maiores mestres de haki de armamento ele tem feixes de laser do Kizaru e agora ele pode imitar todos os ataques da Germa como isso é possível porque é assim que os dinossauros caçavam no passado mas se o Queen pode fazer tudo isso quanto Vegapunk pode criar? será que ele poderia ter dado as suas novas armas da SSG que foram feitas para substituir os Chichibukais as habilidades da Germa? eu acredito que sim visto que o que vimos dos meds até agora parece que eles tem acesso a todas as pesquisas que foram feitas no passado pelo grupo é bom guardar isso o Queen ficou invisível e se surpreende com o Sanji também subindo na sua frente mas ele desaparece porque está se movendo em alta velocidade o que é fantástico pelo lado do Sanji e ao mesmo tempo confuso pelo lado de Queen cadê o haki de observação Queen? eu sei que as calamidades são ultra confiantes em todos os seus poderes e frutas e não precisam desviar da maioria dos golpes mas Sanji está machucando o Queen de verdade então soa estranho ele não utilizar esse poder agora vemos então um pequeno ratinho entrando na sala esse é Chudi o animalzinho da Geisha Osume que o encontra mas não percebe os dois lutadores invisíveis no salão e vai em busca do seu rato de estimação e é quando temos a revelação de que ela rejeitou as propostas apaixonadas de Queen dezenas de vezes e foi o Queen que aplicou o que ele chama de castigo celestial na bolsa não foi o Sanji que a machucou e sim o Queen invisível que agora quer derrubar a garota novamente como punição mas Sanji está voando no ar e consegue ver o Queen se aproximando da garota e se prepara para atacar a calamidade com todos os seus poderes e aqui temos o ponto alto de tudo Sanji de mescla o uso do seu exoesqueleto a sua dureza a sua força velocidade combinando todo o seu treinamento de Haki de armamento para gerar as chamas mais quentes que ele já utilizou a sua perna brilha tão intensamente a compreensão de Sanji sobre o seu corpo atingiu o pico máximo onde ele utiliza um golpe chamado de Frit Jumble acertando Queen e conectando mais alguns ataques fechando com um Beef Burst galera notem como a coloração do Haki aqui está branca isto porque muito provavelmente o Sanji alcançou uma nova tonalidade ao mesclar as suas chamas com o Haki de armamento isso é simplesmente insano porque automaticamente eu penso em Luffy utilizando seu Red Hawk em chamas que não replicou o mesmo efeito de raios de Haki com chamas porque isso é genial porque o Oda traz novas possibilidades e não precisamos ficar amarrados ao revestimento do Haki do Rei para derrubar grandes figurões ser capaz de combinar força velocidade e fogo com o Haki de armamento avançado é incrível por si só notem que Katakuri não tem revestimento do Rei e é forte para caramba Marco também não tem essa é a beleza de Obis muitas habilidades diferentes se misturando para compor a força geral de um personagem e só Deus sabe quanto tempo estou esperando realmente que Sanji faça uma luta durona como essa o homem está lutando contra Queen invisível com tantos buffs e power ups e ainda está conseguindo se sobressair esta é agora a minha luta favorita de Sanji de todos os tempos vale mencionar que o seu Haki de observação deve estar no mesmo nível de Luffy agora para ser capaz de detectar e lutar contra um oponente invisível e tudo isso em alta velocidade eu realmente espero que o Sanji tenha a visão do futuro na série faria muito mais sentido do que o Haki do Rei especialmente porque o Sanji já é um especialista em observação acrescentaria muito a tripulação dos chapéus de palha se uma das asas do Rei Pirata tivesse esse poder e foi sugerido antes que o Sanji pudesse conseguir alcançar isso mesmo com o feijão lá do Katakuri quando ele esquivou o Ampice Vivre Card da Tabuki do Sanji tem uma menção interessante sobre isso diz que ao ler o movimento dos sinais e emoções você pode captar a situação ao seu redor e evitar o perigo e algumas pessoas veem o futuro pouco a frente devido a uma disciplina extraordinária visão do futuro é simplesmente perfeito para o Sanji porque ele é bastante coletivo e calmo e é preciso calma para usar esse poder é por isso que o Luffy não consegue utilizar com tanta proeficiência porque ele nunca está calmo mas se houvesse diferentes aplicações de hack de observação avançada quem sabe novas ao qual o Sanji pudesse surpreender eu posso facilmente ver o Sanji tendo um tipo de time stop um hack de observação avançado onde quem sabe ele pode desacelerar a percepção do tempo e controlar seu cérebro para pensar mais rápido e agir rapidamente já temos inclusive exemplos diferenciados disso quando ele salva a Shifon ou vem lá em Holy Cake ou quando ele salva o Chopper de Queen aqui em Onigashima não vamos nos esquecer também que no capítulo 998 vemos que Luffy e Jinbe nunca sentiram o que fez o Sanji se afastar deles e Luffy ensinou que se seu hack de observação fosse melhor talvez ele tivesse sentido o que o Sanji viu eu prefiro mil vezes o Sanji ter visão do futuro e novas tonalidades do que o hack do rei com esse tipo de previsão ele pode contrariar até mesmo a velocidade da luz de Kizaru e usando seus novos poderes de revestimento confrontar qualquer um nem todo mundo precisa ser o conquistador e é isso meus amigos esse capítulo foi simplesmente incrível porque eu amei como Oda traz todo esse conceito novo colocando personagens poderosos sem necessariamente ter que ter um haki do rei avançado fazer revestimento dele então o Sanji acaba de mesclar o seu fogo com o haki uma técnica completamente nova o que mais vem por aí será que teremos novas variáveis do haki de visão futura qual você prefere com o Sanji haki do rei ou visão futura ou os dois deixa aqui embaixo quero saber o que você pensa até a próxima valeu por assistirem fui e aí e aí Tchau, tchau.